E aí, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês desse documentário muito necessário que tem ali na HBO, acabou de lançar, que é o Pacto Brutal. Eu fiquei, assim, muito apavorada com esse documentário e isso que eu vejo vários, né, sobre serial killers e essas coisas, mas esse, como é de um caso aqui do Brasil, meio que, além de ser um caso do Brasil, é de uma famosa do Brasil e é uma coisa tão absurda, tão... Que eu não sei nem como relatar, assim, pra vocês, mas como eu me senti nojada vendo, sabe, esse documentário e vendo ali os que fizeram os crimes, né, daquele jeito ali, se achando que tinham algum porquê, assim, de realmente terem feito o que fizeram e ainda a justiça não ter feito literalmente a justiça que deveria, nossa, eu fiquei muito injuriada mesmo assistindo aquilo ali e aí a gente vai falar, é óbvio, do caso da Daniela Pérez, assim, foi muito tocante, depois eu assisti vários vídeos e podcasts do Raul Gazola falando que ele não poderia, assim, ele não toleraria encontrar o Guilherme de Padua na frente dele porque ele não sabe o que ele faria, nem a Paula de Tomás, mas, assim, sério, é muito angustiante, sabe, o nível de psicopatia que pode chegar a uma pessoa, uma perversidade, porque, assim, eles narram tudo direitinho como aconteceu, nos contam todo o crime, que até foi muito rápido que eles conseguiram, esses caras fizeram um trabalho tão porco, eram tão burros também, se achando ali o máximo, super criminosos, fizeram um trabalho que a polícia do Brasil, naquela época não levou nem dois dias pra descobrir tudo, sabe, então eles falsificaram a placa do carro, fizeram um monte de coisas, os álibis ridículos que plantaram, dizendo que estavam no shopping, no Barra Shopping, lá do Rio, assim, olha, muita coisa idiota, e aí a gente começa também a falar da Dani que eu não conhecia muito dela, né, porque eu nasci depois da história dela, só que eu sempre ouvi rumores desse caso, então eu achei muito legal a iniciativa da HBO e da Glória Pérez de deixar aparecer sobre isso, né, ali no streaming, pra essas gerações que não vivenciaram aquilo ali na TV na época, poderem agora também se posicionar e fazer uma represária conta essas pessoas aí nojentas que estão soltas aí por aí, né, um é pastor e a outra, sei lá, mudou de nome, é Paula Magalhães Azevedo, não sei, mas enfim, me deixou com muito nojo, a série começa ali mostrando a Dani o quão ela era querida por todos, era aquela alma da festa, como falam, né, ela, nossa, trazia, assim, toda a alegria, o Gasola se apaixonou por ela no primeiro olhar, porque viu aquela alma tão legal, tão boa, e ela começou a fazer sucesso, então, ela fazia peças de teatro, fazia a novela, e que teve a infeliz, né, coincidência de ser o par romântico abusivo dentro da novela com o Guilherme de Padua, né, ele era o Bira, e ela era Yasmin, então, assim, é tão triste, sabe, ver, e esse documentário foi legal, porque eles reuniram todos os atores, até o Roberto Carlos fala, eu achei muito bizarro, mas todos os atores, o Maurício Matalho, o Fábio Assumpção, a Cristiana de Oliveira, nossa, todo mundo, assim, que tava na novela, amigos, né, E aí, foi tudo acontecendo, assim, contando, eles dão uns flashbacks, né, aí tem os promotores ali, falando desse absurdo que foi, tem vários lances da Glória Pérez, o mais chocante é ver as fotos, porque muitos documentários fazem umas fotos mentirosas, vamos dizer assim, uma coisa que não é a foto real, e a Glória Pérez liberou as fotos reais, e aí, como é que aconteceu o crime, né, foi assim, ele já tava com tudo premeditado, foi um crime premeditado, ele trocou a placa do carro, e foi encontrar, probleminha técnico, ele foi encontrar a Dani lá no estúdio de TV, esqueci o nome do estúdio de TV na época, mas aí ele foi lá, encontrou a Dani, a Dani achou aquilo meio estranho, e ela seguiu o caminho, eles tiraram fotos com algumas crianças, que elas aparecem no documentário, né, e foi abastecer, a Dani foi abastecer, e ele pegou, fechou a Dani ali com o carro, a Paula já tava dentro do carro, e deu um soco na Dani, jogou ela pro lado do carona, né, e dirigiu, e a Paula dirigiu o outro carro, até um acostamento, que era um lugar de desova de pessoas, e aí lá, eles pegaram um punhal, que no primeiro momento acharam que era uma tesoura, era um punhal, e deram 17, parece que 14, estocadas ali, né, no coração, e na garganta mais algumas, no total foram 17, e pegaram uma mecha de cabelo, então todo mundo falava que era um pacto, porque eles tinham umas coisas ritualísticas, umas coisas bizarras, e, assim, foi tão horrível, porque depois, o Guilherme ligou pra Glória Pérez, e aí foi lá na polícia também, só que ele tava sendo chamado pra depor, e abraçou o Gazola, falou com o Gazola, falou com a Glória Pérez, pelo amor de Deus, sabe, que nível de psicopatia é esse? E aí, depois, assim, foi tudo se concretizando, mas o Gazola não sabia quem tinha matado, e no fim das contas, ele só foi descobrir no velório, e ele levantou 7 pessoas que estavam segurando ele, de tanta raiva que ele sentiu. Então, assim, olha, é horrível, sabe, e eles ficaram presos 6 anos, 5 anos, e a pena era pra ser 19 anos, e da Paula 18. É realmente uma coisa muito chocante, e o Guilherme tinha confessado, depois começou a botar as culpas na Paula, depois disse que as culpas, na verdade, eram da própria Daniela, que dava em cima dele. Ridículo. E agora ele é pastor da Universal. Ridículo mesmo. Só espero que todo mundo se lembre desse caso, e não fique dando palco pra esse imbecil e pra essa mulher aí. Ridícula. Que ela pegou e fez todo o caminho que a Dani fez na Globo, ela botou a filha dela pra fazer. Uma coitada, uma inocente, que não sabe de nada, e aí tá fazendo isso aí.